Eita meu povo, é babado em, olha só, o Italo mostrou que a Camilinha estava cobrando ciúmes do Bernardo com ela, só que o Bernardo contou que quando ele vai falar uma coisa para a Camilinha, ela disse que é solteira e é livre e ela faz o que ela quiser, aí o Italo ficou sem entender né, mas o Bernardo disse que ela está com ciúme por conta de um vídeo que ele gravou com a Cat, o Italo disse que a Camilinha não tem que cobrar ciúmes não, porque eles não são namorados e quando ela faz, ele não pode opinar em nada, imagine aí meu povo, a Camilinha é demais, Teve dancinha meu povo, do Bernardo e o surfista, quem será que vai ganhar nesse futebol hein, comentar bastante aí que eu estou de olho hein, e a Camilinha que fez a unha foi a inicial dos boys, o Bernardo e o surfista, então confira o vídeo até o final e deixe seu comentário, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo, e deixe seu like hein. Vou postar um feed com os dois, e aí não é do futebol, mas aí você já aproveita, ei como belisca, a mesa montando já vem beliscar, aí você já aproveita e eu quero ver assim, o time de um e o time de outro, nessa publicação que eu vou fazer viu, quero ver qual time está mais ansioso para a quarta-feira. Eu liberei só para comentar, gravamos um vídeo, olha o time insuço aqui, estou comentando já, meu comentário já tem 200 curtidas manhã. Eu vou ter 500 manhã, é tem sim. Mas tem que escrever esse surfista aí, eu vou tocar em mim, ter cabelo, vai ficar muito lindo, vai ficar muito bonito. A porta deles é assim ó. Se eu tatuar minha cara na puta, vai ficar três vezes mais bonito. Cara, tu, tem que ter ângulo. Tu tirou foto com o Italo engolindo o cara, mano. Com o maior bocão aberto. Quem, eu? Não, eu. De jeito nenhum, cara. Eu e o Italo, a gente divide o protagonismo diferente de tu, pô. É mesmo? Eu sou o protagonista. E tu? Eu não esqueci de falar. Meu Deus, eu tô bem assim. É briga de ego aí, viu? É. Gente, eu nunca vi dois meninos bater ego. Aí vai ficar bonitinho. Aí depois que tu lançar, aí o cabelo... Tu vai perder. Aí tu vai lançar. Aí o cabelo vai crescer. Cara, pra poder, pra poder... Vai ficar maneiro, hein? Tá ligado? Cara, quando tu lançar o sofistado na tua cabeça, aí vai acabar a dúvida. É, vai. Que dúvida? Fiscal, já pode pegar. Já, mano. Bota pra carregar com o menino, já vai ficar assim. Quanto não. Por favor. Me dê. Me dê. Vamos junto. Todo mundo foi ali pra baixo. Todo mundo ali embaixo. Ó, é igual, já entreguei. A gente tem que entregar já. Pronto, gente. Olha, se vindo todo mundo. Bora, mano. Qual foi da tua? Mas eu quero comer, mano. O bebê meteu, vai lá buscar. Ah, é, né? É. Eu quero, sou o time Iberra. Tem aqui também, viu? Tem a dona aqui também, ó. Pra dividir. Vai chegar aí, vai chegar. Eu acho que... Ei, peraí, eu tô gravando, né? Me dá um coração, cumpa. Aqui, ó. Me descervindo. E não chega aqui, não, é? Deixa o bom mesmo. Vai buscar mais com a gente. Não chega aqui, não, é, Bernardo? Obrigado, viu? Se acostumem, não, hein? Pega, Renata. Obrigado, gente, para você. Meu pai não comeu nada aqui, Bernardo. O que foi? Meu pai tá gravando o gancho vazio. Tinha o carninho. Faz isso aí, pô. Eu sei. Vai ser, ó. Vai pra mim. Vai ser, mano. Quer correr atrás do prejuízo. Não, Bernardo, por quê? Vai. Ó, aviãozinho. Ó, aviãozinho. Ó, aviãozinho. Ó, aviãozinho. Ó, aviãozinho. Ele quer seduzir a madrinha. A madrinha sair do time de bem e fazer o Bernardo perder esse jogo. Ai, quando eu tava gravando, tu queria fazer graça comigo, né? Ai, que mentiroso. Faz, faz. Faz, vai, amiga. Faz. É o quê? A menina vai me negar, né? Vai me negar, né? Né? Vai me negar, né? Tá bom, então. Vou te pegar só no af. Tu já, então. Ah, pai, quer? Ai, já tem a estratégia, viu? Quer fazer da... A cara dele. Quer fazer... Sabe que a madrinha gosta desse estilo? Aí que... É, que eu sei que... Você não é menina de prédio. Você não é menininha de prédio. Você é uma linha marra assim. Olha lá, olha lá, gravar o drinqueiro aí, drinqueiro. Todo mundo vai contratou aqui, viu? Não, tô aqui toda hora falando. Eu sou o time Bé, eu quero carne. Porra, vai buscar. Porque ali é muito lindo. Não, tu tá fazendo mal de otário. Tu não esqueça, só amendoim. Quê? Só amendoim e batata. Tá ruim? Essa linha não tá ruim. Você vai me pegar. Eita, eu já tive tão bem isso agora. Abalou, vem, adragar a carne. Olha ali, ó. Vai, 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 cara. Samba! Que melhor, não. Que que é esse, né? Agora, se chegar aqui no Samba, der uma palinha, fez nada. A sua vez, tá botando o pé na minha. Tem coração aí, tem não. Não, amiga, pega uma carne e já bota na boca. Não é ficar molegando a carne, não. Gente, pega uns garfinhos ali, que ninguém é obrigada a comer. Você chama ele e comeu o grude, né? É comer com grude, menina. Aí passa no sofá, né? É, que tá quase. Não faz isso não, mulher. Eu sei. Não, minha filha. Vou memorar o milhão dela, né? Doce de leite, é? Tem bebê degustado. Ela só brindou. A bebê não beba dela. Eu também. É, só brindou. Vamos fazer a amiga. 1.1. 1.1. Oi, Madri. Oi, Madri. Minha filha tá levada, minhas primas, mas tu sabe, né? É que a gente chama nossas inimigas de prima. Qualquer pessoa que tem treta com a gente, a gente chama de prima, que é pra não dar nome. Rapaz. Ah, a gente tem umas primas. Tão levadas. 1.1, é? Você tem que ter um vídeo, sabe? Não vai ter que ter um vídeozinho, né? Tem que ter um vídeo de ponto. Porque, rei, bate, bate. Vou lançar amanhã. Claro que... Não é melhor assim. Mostra na unha que eu já sei até que deve ter alguma letra, né? Não sabia que era. Tá linda. Escolheu algum, foi, pra botar uma letra. 2. Só se não for que eu correva de mim. Essa daqui é a do namoro, e essa daqui é a de a metade. Qual é a de namoro? Namoro? A com J. Brincadeira, gente. Oh, meu Deus do céu. Palhaçada. Tu viu que o outro já tá ali com o Cat, né? Ah, por isso que entendi. Agora que chegou na... Ah. Pra ele não ficar como o bonzinho. Porque bonzinho ele não é. Ele paga de bonzinho. E é isso. Tá bom, gente? Toda ela escolheu um bom. Ah! Amanhã, se o fecho faz uma merda, ela... Pra ele não ficar como bonzinho, que ele não é. Aí já diz que o outro é bom, e assim vai. Mas eu não sei. Eu só gosto de quem não presta. Só que eu gosto de quem faz assim na minha cabeça. Pise. É. Ó, já voltou atrás de quem tá... Então é isso. Então se um não tá bonzinho, então... Ai, Camila, tá meio azul. Ficou linda. Os outros detalhes. Essas são as letras. E o bom é que... Antigamente era um HS. Mulher, eu sempre... Não, 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 não. Eu sempre... Por isso que eu tô falando. Eu sempre mudei. Posso concluir? Eu posso concluir? Antigamente era... Pela... Quem diga, eu sou... Poxa, eu sou o quê? Deixa eu ver. Hoje eu tô racha. Hoje eu sou mãe. Quem diga, eu sou pai. Quem diga, eu sou mãe. Aí... Era um HS. Era carinho. Amor... Vai crescendo. Vai mudando, né? Não é assim, mulher. Toda vida quando eu faço... Tu fala alguma coisa. Ah, é fácil. Não. Queria estar com o nome do bofe aí. Não. Quando começou a botar o nome do bofe depois de mim. No começo era assim. Era meu nome, só meu nome. Aí eu abraçava, amava. E nunca mais também é que já teve o alfabeto inteiro, viu? Foi de A... A, G. Toma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. E a A, G, ela tá na H, vixão. Foi até o J. A, Z. Foi Z, não. Foi até Z, não. Foi até o G. E a Z, porque foi alfabeto todinho. Ela disse, né? E a A, J, outra. Foi, e a A, J. Tá bom, amei as unhas. Essa outra aqui tá arrasando quem não colocou, mas lembro que eu colocou. Eu já vou te agar, é sim. De duas pessoas. Tá bom, tá bom. É isso que damos filhos pro mundo. Super feliz, estou. Eu vou roubar essa crocs pra mim, viu? Shhh. Crocs da mulher, a gente também. Pode dar tudo, né, mulher, fazer. Não entendi nada. É, fica sem entender mesmo. Chegou agora, meu amor. Vem aqui. Ah, tu assistiu a história lá em cima? Que? Assiste a história pelo de quem? Deve estar assistindo lá pelo celular, né? Que eu tentava com o Ketlin. Tem a mão de descer? Tá dormindo, desce. Ah, tá perturbando o joelho. Olha o Liana ali, a cara. De camarote, né? Meu Deus. Olha ali, ó. Tudo de camarote, ó. É o quê? Eu tava gravando TikTok. Eu tô aqui. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto é da verdade. Não pode, cara. Gravando dancinha, cara. Nem apareci no vídeo direito. Eu quero falar qualquer coisa pra ela. Ela fala, eu sou solteiro, eu faço o que eu quiser. Eu faço desfilando assim na minha cara. É verdade. Aí ela fala assim, ah, não sei o que. Eu tô com a dona costela. Mexe não. Eu fico rindo pra minha cara. Ah, eu tô brincando. É, mas eu sou solteiro, eu faço o que eu quiser. Tá bom. Agora, eu gravei o TikTok, eu não sei nem a dança. Foi só pra brincar e tentar pegar. Essa quieta é perigosa. Vou olhar. Só brincando assim, enquanto ela tava fazendo seu inicial na mão. É, mas ela fez só a minha, duvido. Conhece, né? Acertou, menina. Acertou, será? É, não pode cobrar se tá fazendo. Tá. Manda nas filhas da HS. E aí Cada um com seus pratão, né? Os outros colocando ali, ó. Só as pratadas, porque isso aqui na minha terra já é uma fartura, graças a Deus. Eu digo fartura, diz o quê? Uma... Fartura! Ela não ganhou, porque o resto foi truque. Ela tá aqui baixinho ainda, eu tô ouvindo dele e começo, olhando. Ela tá lá baixinho. Isso é... Ô, mulher, eu conheci o teu... Ela tava... Olha a minha amiga, Bia. É? Sem mentir, Bia. Ô, Bia... Para, Maria, segurando a mentira, beija. Ela olhou pra mim, ficou assim, ó, baixinho, aí eu... É, eu conheci o fôlego da Bia já, menina. É, eu conheci o fôlego da Bia, minha filha. É, eu conheci o fôlego da Bia, minha filha. Não precisa ser, não. Deixa o osso, mulher. Eu tirei o flash, amiga. A senhora tá acabando com o osso, amiga. Amiga, tem mais nada dentro, amiga. O osso não, parceira. O osso, não, ó, pra mim. Gente, fica um pouquinho de carne. Nem passa formiga, parceira. Deixa as formigas se alimentar. Se resolva logo. Deixa o salário de bico pro rapaz. Não é uma coxinha, fazer tal com a mamãe junto, não. Eu fico de misturação na frente dos outros, pra depois dizer que eu sou surtada, né, porque a surtada só sou eu. Aí ele fica tirando gracinha na frente dos outros, jurando que o povo tá rindo, eu tô achando graça. O senhor nem fala, tu não joga salado em mim, não. É, tu joga lá. Não vou jogar não, meu amor. Nem se preocupe, vou nem encostar em você. Você vai dormir, olha. Conta, Luan. Você estava conversando duas horas lá em cima? Foram lá pra cima os dois, faziam um tiragosto. Quark no volto desse tiragosto. Aí ficaram nervosos quando eu disse que tem o áudio da câmera na cozinha. Ficou sim. Ficou sim. Aí eu mandei mensagem pra proprietária da casa. Aí esse outro saiu lá pro quarto. Aí Luan já tava trazendo a carne. Voltou, a carne chegou fria aqui só. Conversando e planejando o que ia falar. Já veio todo ensaiado. Porque tamo ali ensaio. Lógico que não. O Pia com o Sabino só sabe, bicho, esse outro. Tava aqui embaixo e correu. Deu um toque e subiu. Quando eu tava... Aí eu vou subir. Fazer o que quando eu corri? Quando eu corri aqui que tu apareceu ali. Saber nem ensaçar. Eu fui comer a tarde. Tem que aprender, porra. Sai daí, eu preciso mentir não, porra. Eu só preciso mentir não. Tem que aprender. Só comer a tarde, primeiro que todo mundo. Não era nem pra ninguém comer que ficou criticando. É, sério que a culpa foi da pimenta. Ferrazunha, filha? Deixa eu ver a câmera. Espera ainda, vou levar. Deixa eu mostrar a zunha da filha. O assunto todinho. O assunto todinho é dizendo que nós tava lá em cima. Conversado do caramba. Mas a cruzeta foi aqui. Fizeram a cruzeta aqui. Desci, a mulher já tava com raiva. E eu lá em cima esperando o cu. Sarro fica pronto. Lá do outro lado. Vira pro outro lado não. Você mesmo assim vira pro outro lado. Certo? Agarro mesmo. Pelo visto. Vai dormir agarradinha. Vou nem pisar nesse quarto. Nem se preocupa. Onde você foi, vou atrás. Eita. Diga, onde você vai? Eu tô brincando. Vai pro cara de besteira, tá vendo? E eu só amo e carinho. É sempre. Ô meu Deus, que dó. O motivo do estresse... Por que você é cria? Porque eu tava esperando o cara fazer a comida. Vê. Ah, cara. Aí por conta de outras pessoas... Vamos puxar. Pode puxar. Puxa, por favor. Pergunta pra eu segurar. Sei que tá lá. A gente nem sobe. Pergunta. Aí a gente combinou com segurança. Agora foi... Eu não sei. Não soube de novo. E já falou que combinou. Tá? Lembra que eu falei mais cedo? Menina. Negócio é que aqui em casa... Aqui em casa. Piu, tô jorando que essa casa é minha. Tão engraçada. Aqui, os homens casados estão ali em o quê? Muito... Quando tira os telefones, né? Quando tira, quando não tira, fica... Quem tá com o telefone vai mostrando alguma coisa pro... Não é assunto coletivo. Tipo, por que se o assunto que tá mostrando o telefone fosse de todo mundo, igual a gente conversa na roda? Falava alto. Mas é um medo tão grande de ouvir. E principalmente quando nós mulheres não estamos aqui embaixo. Porque os nossos maridos nunca perguntam por nós. Mas quando esse telefone... Tá com algum telefone pra... Cadê Dano Maria? Cadê Ítalo, hein? Cadê Daylana, hein? Vai atrás da gente! Aí é uma preocupação. Esquece que parede tem ouvido. Que parede tem câmera. E nós estamos em todo lugar. Porque aqui é uma por todas e todas por uma. Que o povo só quer ponto com a islinha. Faz de tudo pra ter ponto. Aí alguém que quer ponto comigo. Dá um jeito. Parece que tem um olho biônico em todo canto, menina. Pegou a outra, viu? Tô ouvindo. Tô mal falando. Tá falando. Tô balançando a cabeça todo, senhora. Aí a gente entrou no consenso aqui, nós. Né? Que até o meu tá no meio. No meio não tá fora disso aí, não. Eu tô fora, hein? Eu tô fora também. Muito fora. Na hora que rolou essas ideinhas aí, o gênio tava na lâmpada. Essa lâmpada que é perigosa. Tem tanta gente. Eu tô... Só quem não tá nessa conversa aqui é Mari. Mas ela vai se juntar com a gente também. Porque a gente tem muita coisa pra conversar. Viu, Mari? Eu, Mari. Dani e Maria. Daninha. Cleiton tá aqui. Mas quando chegar também a gente vai ficar em observação. Da Ilane. E a Bia. Que Bia já foi estressada também. Porque hoje foi muita coisa pra roda. Nós vamos se juntar. Ai, tá tóxica. Problema. A gente até é tóxica. Mas a gente vai ser tóxica. Mas a gente vai ser otária. Por que que eu ia levar... Eu também vou começar a ficar tóxica. Max? Mais, mais. Para, gente. Para. Eu mais. Vou expor. Não vou estar na roda, não. Se eu citar coisas que vocês são tóxicas. O pessoal de casa vai com... Ai, às vezes eu escutei com o macho, não. Mas a gente vai ter que fazer essa linha. Não de... Ai, vou ficar... Não. A gente vai afobar ninguém mais, não. Porque se a gente afoba, a gente tá errada. E até pra vocês que estão ouvindo. Que ai, foi só duas horinhas ali em cima de carne. Ai, é só vendo um telefone normal. Gente. O mesmo que aparece numa câmera de alguém. No for eu não explorar. Aparece na câmera do outro. Por que tem que ter telefone compartilhado? Aqui. Não é o telefone do Big Brother que tem só um... Não é o problema, é porque a gente só me suporta. A gente demonstra. É. A gente é o quê? Acontece com a gente. E eu já compartilho aqui com vocês. Então, por isso que pareça uma história. Isso porque a gente tá assim. Mas a gente tá fazendo uma união. É. É. Mas a gente vai fazer a união. E o que tiver pra saber, a gente vai saber. Eu digo a vocês. Quando a itlinha entra, com a linha se assai dela. Até coisa de ano passado vai vir do baú. Eu vou puxar. Eu vou puxar a ficha. E elas vão aprender comigo a puxar a ficha. Eu aprendi isso na prática, viu? Deixa comigo que eu não erro não. E elas já estão cabreiras. Porque hoje foi desabafo aqui de nós mulheres. Cada uma teve suas queixas. Cada uma. Mas vocês não estão prontos pra essa conversa ainda. Agora vai fazer a linha santa amanhã. Não. Eu tô falando. Não. Presta. Calma. Não vou falar. Ele ficou nervoso do ano passado. Calma. Foi um modo de dizer. Não. Isso. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de modo do passado. Tipo. No modo do passado. Tipo assim. Tem coisas que. Não. Isso foi um modo de falar. Tem coisas. Por exemplo. Eu tô com o meu marido agora. Caso vocês que estão há um mês. A gente pode puxar a ficha do primeiro dia do mês. Entendeu? Eu tô falando o meu já que é de anos. Aí eu vou puxar do ano passado. A gente vai fazer essa linha aqui. Não vou falar muita coisa. Nós não vamos ficar comparecidas. Nós tínhamos varrida da cabeça. Porque nós vamos ficar tudo errada. Já tô até lendo os comentários aqui. Na minha telepatia. Já dizendo que a gente tá afobando demais. Porque os homens sempre. Eu não sei que o povo assiste ver que homem é santo. Mas tá bom. Aí não é quando ver. Eu não vou esperar a Gaia chegar. Pra depois todo mundo ter dó de mim não. E nem elas aparecerem a Gaia pra ter dó delas não. A gente não é assim não. Aí bora simbora. Tá? Um desabafo da gente. Tamo chateado com os machos. Todas. De Bia. Aconteceu hein. Ah meu amor. Quando você foi fazer a unha aconteceu tanta coisa. Até a pop da Raira. Pop da Raira não. Que Raira não é pop. Chegou o contato e é o babado. Até Raira que é a 02. Levou o doce hoje. Da outra 02. A cacheada chegou tombando. Raira começou a ficar com o Arthur. A cacheada tava vestida no casaco de Arthur. E sumiu com o Arthur hoje. Arthur foi simbora exausto. Raira foi dormir triste. Ela nunca achou que ia ser enganada por alguém que ela nem conheceu direito. Tá chocada ela. Chegou uma 02 pra tombar a cara dela. Tombou. A 02 foi embora nesse instante. A cacheada. A mapoa. A cacheada. Que é ela, gatinha e a cacheada. A cacheada chegou tombando tudo. Não passa ninguém na cacheada. De sério. Que a cacheada é o babado. Ficaria oi. Vigia. E aí se vocês foram atrás de Itana Charana. Não. A gente não quer conversar agora não. Se a gente for atrás não achar nada. Não achou, né? Mas se a gente achar alguma coisa. Achou. 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 Então temos sério. Então tem o que achar. Tá bom, gente. É isso. Desabafo de mulheres exaustas. Algum coisa pra falar? O que? Nunca mais vou lhe esperar. E nunca mais coloquem uma carne com pimenta. Por favor. Então no caso foi a pimenta. Não, mas não foi a pimenta não. Cara, a cara, a cara. Eita, na prova de tudo. Se tu subir agora, tu vai ver lá. A carne com pimenta ela estragada. Foi pra botar uma carne com pimenta, eu boto na frigideira, passa dois minutos, taca pimenta e desce pra aqui pra vocês comerem. Ah, tá vendo, boy? Tá dizendo que foi confinado. Então a gente destruiu a comida. Ah, gente, disse isso. Foi? Tá vendo? Tá perguntando se foi. Não. Eu sou merda, não. Eu sou merda, não. Eu sou merda, vocês aí. Eu sou merda, não. Eu sou merda, não. Quando nós chegamos, irmão, assim, o calor. E não, e quando eu subi, e quando eu subi, e quando eu subi, peraí que eu vou fazer a linha flash, correu, deu uma volta, falou, subiu. Eu botei só a cabecinha assim, ó. Aí o outro já tava assim, ó. Que foi? Pega de mansinho. Ah, beijo. Não foi nem isso que eu falei. Tava mentindo muito. Era muito desciado na câmera. Pessoa assim, menina. Uma linha tartaruga assim, ó. Eu gordei a bosta. Olha a cara do meliote. Eu gordei a bosta. Fica tranquila, deixa ele ficar nervoso. Vou puxar, tô nervoso logo. Esse aqui é drenado. É drenado. Não, eu tô passando. Não, eu tô passando. Essa situação eu tô passando. Não é só você não. Não, é só você não. Porra. O cara foi porra aqui, eu tô com raio, eu tô com raio, eu tô de medo. Porra. Sempre, ela tá nervoso. Vai comer a tampa? Fico com fome. Ah, então vai comer a carne de pimenta, vai ser, vai fazer outra. Tô com preguiça. Vai fazer outra, espera ele fazer outra. Tô preguiça, quero no clima. Não, pronto, fica com fome com a tampa aí, nervoso. Daqui a pouco começa o Zé Dito, não, dizendo que Dailana só vai ser feliz. Você sai lá dentro, ela já saiu lá de casa. Eu não anunciei ainda, mas ela já saiu. Não, calma, eu tô aqui dentro. Não, eu tô aqui na colônia. Mas ela já não mora mais lá em casa, não estuda. Estuda ainda, não vai ajudar mais não. Não, o povo vai torcer pra que chegue o momento de dizer, Dailana e Caio terminou aí. Acho que é bom que toque, se caducar. Só vai ser feliz, ela vai ser feliz. Vocês queriam que ela fosse feliz, mas a gente já tinha decidido já coisas que não tem nada a ver com isso aqui hoje não, para não dizer que foi por causa dessa briga. Eu ia dizer logo agora. Eu vou logo dizer agora, porque senão vai dizer que foi depois desse dia, que eu botei fogo e vocês saíram, né? Que não tem nada a ver, a gente já conversou isso faz tempo. Aí eu lembrei disso agora. E nem que foi por causa dele. É, e nem que ele virou ela lá de casa, em nome de Jesus. Tá? Nem ele roubou ela. Tem que ganhar a ver uma coisa com a outra. Vou até falar sobre isso aqui agora. Minha filha mais velha vai sair da asa de mamãe. Agora a mamãe vai ajudar ela a conversar, ver se ela vai se movimentar, que eu acho bem difícil. A mamãe vai dar uma estruturada assim de empurrão pro casal, né? O marido agora vai ser cantor. Marido não, mulher, que a gente não vai morar junto. Eu não tô saindo daqui pra morar junto. Se casar nem nada. Ah, não vai casar ainda. Mas vem o casamento, em nome de Jesus, vem os bruguelos, vem tudo. Mas ela vai pra casa, que vocês viram aqui, foi uma conquista nossa, que eu fui, filmei. Traz a gente ela com essa casa, ela vai morar na casa com a família dela. Ele com certeza vai viver em fornado lá, mas eles não estão casando ainda. Vai ter casamento, tudo bem bonitinho. E aí, minha filha já não aguentava mais a escola. É uma filha que eu tô tentando colocar no eixo. Tô tentando convencer ela ainda a estudar, que eu acho muito difícil isso acontecer. Né? Acho que eu não falei isso também. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Comprei uma van. Poderia passar pra buscar ela pra ir pra escola? Poderia. A van tá ficando pronta. Mas você vai ficar doente, decorrer de... Mas ela já tá dizendo que eu posso faltar. Aí eu já sei que ela vai um dia sim, ver, não. Então é melhor não ir. Aí, é isso. Temos uma desistente. Desistente não, mulher. Não tem nada... Antes que eu comece... Da escola desistente não é o quê? Ah, da escola. Ai, depois que termina com o macho, vai querer correr atrás de... Não tem nada a ver. Ela não vai ser lá de casa. Vai viver falando lá em casa e eu na dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pra daqui a pouco não sair essa especulação. É só que eu não vou estar mais 100% na mão dele. Então, o que ia acontecer comigo, o que eu fizer... É, deixa eu falar isso também. Porque quando tá comigo, a culpa das coisas é minha. Por isso que eu deixo todo mundo resguardado. Mas agora ela vai viver... Você já sabe que a minha filha é farofeira. E esse macho também gosta de uma farofa. Né? Eu sou mais farofeira ainda. Mas aí eu não posso, porque agora eu sou uma mãe de família. Mas vocês vão ver dar a imagem no meio do mundo, ou seja... Se vier brigando por aí, não vai dizer. Se vier, ela nos atrai por aí, não vem dar a culpa pra mim, não. Já vou tirar o meu da reta, em nome do Senhor Jesus. Ela vai estar por aí, porque não sei se vocês viram uma vez que eu filmei ela. Foi uma semana, sei lá de casa, eu viajei. Quando eu tava sem unha, o cabelo dela tinha ficado metade da PH, as unhas, tudo ficou lá nos cantos. Porque ela não é uma pessoa de pavio curto, né? A gente já sabe, então... A gente falou, velha, não fica estraçando, ela não precisa ver com ciúme, não. Tá? Porque eu tenho... Minha filha não... Eu só precisava de alguém pra me sentir ciúme. Agora eu tenho. A gente não sei se viram um pouquinho, né? Não quer aprender comigo, óbvio. Ah, legal. Já veio dela, porque eu já sei do histórico, né? Mas vai que aperfeiçoa o ciúme aqui em casa. Então é isso, ela vive comigo, ela já tá fora da escola já. Só que tá na colônia, tá em tudo, tá aqui comigo no Rio de Janeiro. A diferença é só que vocês não vão ver se o rostinho linda acordando. Mas vai ver se o rostinho linda forrado lá em casa. Não acordando. Agora a gente tem fé que, né, vai fazer as coisas dela com muita dedicação, coragem e amor. Já estamos aqui organizando sua grande agenda e trajetória. Só que antes de começar a agenda dela de trabalho, ela já pediu férias. Tá bom, então ela já vai sair lá de casa. Calma, é pra me recapitular. É anos, é três anos, Ítalo. Então... Né? Mas ela sempre foi, desde quando ela chegou lá em casa. Acho que a única pessoa que chegou lá em casa... Nenhum. Todos eram... Sou da Irlanda, que já era bem... Ela era mais feed. Não tinha muita linha de história, né? Tipo, dois, três, quatro... Bom dia. Acho que vai ser essa linha também agora. Não vai ser um e cem. Mas ela vai começar. Só que ela já pediu folga. Então, vocês vão ver ela em setembro. No Instagram dela. Tá bom? Aparecendo porque ela vai viver a vida dela. E não vai ter mais pressão de mamãe. Agora vai ser ela por ela. E é isso. Não era assim que a gente ia anunciar. Mas já aproveitando aqui. Porque senão, daqui a pouco, você vai ver que ela só vai ser feliz quando sair da lá de casa. Vai aproveitar essa confusão que eu tava tendo aqui agora. É essa confusão. Vocês não vão usar ela como motivo. Eu já quebrei agora. Usei outra. Tá bom? Vai aparecer já que eu não vou dormir. Eu estou mandando o que vocês vão fazer. E eu tenho que trocar de casa. Porque eu tô dizendo que essa casa é minha e não é. Tá? A próxima história é a visão da casa que eu queria que fosse minha. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus que eu botei uma desse jeito. E eu botei o quarto nela. Uhul! Imagina. Uma dava pra ser uma dada em cada. Olha. Ainda descobriu uma casa lá embaixo. Não, vai que vem. Abraça a porta aí. Vem que ele me chegou lá aqui dentro. Tem uma casa aqui no fundo. Uma casa assombrada. Tem uns negócios ali que eu fiquei com medo. Aí eu não vou querer ver. E eu tava me lembrando. Ela tava querendo não lembrar e você me lembrou. Vai dar embora hoje daqui. Graças a Deus que eu não vou nem dormir. Eu já vou embora hoje daqui. Em nome do Senhor Jesus. Mas é linda, viu? Gente, que estranho fazer histórias aqui pra vocês. Mas eu vou fazer minha unha e eu vou pedir ajuda de vocês. Eu vou botar algumas opções aqui. É isso. Gente, eu não sei qual eu vou fazer. Mas eu vou fazer, tipo... O formato vai ser bailarino, entendeu? Não vai ser estrelete. Vai ser... Vai ser bailarino, entendeu? Só que vai ser grande aí. É isso aí. E vai ser azul. Entendeu? Ou branco. Ah, eu sei não, gente. Você escolhe aí, vai. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. É isso. Um, dois ou três. É, eu vou deixar em queda aqui. Gente, aí que tá. Mudei tudo. Não vou fazer nenhuma dessas unhas. Vou... Eita. Antes de ser cortada por ter quebrado as coisas aqui. É... Eu... Mudei tudo. Não vou fazer nenhuma daquela unha. Vou fazer toda cheia de estraze. Porque eu também tô com uma preguiça de ficar sentada meia hora aqui. Entendeu? Aí eu vou fazer uma estraze mesmo. Minha unha. Cheia isso. Vamos marolar. Uh! Marolar. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Deixe seu like. Sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau.